Quer saber o que acontece entre os dias 29 de abril a 4 de maio na novela no Rancho Fundo da TV Globo? Então fica no vídeo pra saber tudo agora, no capítulo de segunda-feira 29 de abril. O plano de Marcelo e Blandina contra Gonçalves Dias dá certo. Dona Manoela conversa com Quinota. Quando Ariosto chega, Guilherme Teo confessa a Arthur sua paixão por caridade. Zerfa Leonel confidencia a primo Cícero que encontrou, na Gruta Azul, a substância que indica a presença da turmalina paraíba. Quinota confronta Ariosto. E Dona Manoela e Arthur gostam. Marcelo rouba Blandina. Dona Manoela expulsa Ariosto de casa. Quinota dorme na casa de Arthur. Seu tico Leonel e Quinota tentam impedir Zerfa Leonel de explorar a Gruta Azul. Após um desmoronamento, Zerfa Leonel encontra a turmalina paraíba. No capítulo de terça-feira 30 de abril, Quinota e seu tico Leonel encontram Zerfa Leonel com a turmalina paraíba em mãos. Ariosto se hospeda no hotel de Tobias. Caridade se aproxima de Guilherme Teo e Celso a demite. Blandina se dá conta de que Marcelo a roubou e pede ajuda a Dracena. A família Leonel recebe a notícia sobre a turmalina. Vespertino e Deodora se aproximam de Ariosto. Zerfa Leonel leva a turmalina até Ariosto, que tenta enganar a garimpeira. Sem sucesso, Blandina rouba as economias de Dracena. Ariosto exige que Arthur descubra a origem da turmalina paraíba. Já no capítulo de quarta-feira 1º de maio, Arthur hesita em cumprir a ordem de Ariosto e confronta o pai. Ariosto pede que me localize Marcelo e convoque Jordão. Zerfa Leonel se aconselha com Padre Zezo sobre a turmalina. Caridade pede emprego a Deodora, sem saber o tipo de negócio gerido pela mulher. Ariosto ordena que Marcelo traga a turmalina para ele. Custe o que custar. Padre Zezo aceita esconder a turmalina paraíba para Zerfa Leonel, e fé registra. Arthur pede a mão de Quinota em namoro para seu tico Leonel. No capítulo de quinta-feira 2º de maio, seu tico Leonel pergunta a Arthur sobre sua oferta em troca da mão de Quinota. Zerfa Leonel revela a Padre Zezo que as terras que abrigam a Gruta Azul são de sua família por direito, e fé apoia a prima. Arthur se entende com seu tico Leonel, e Quinota aceita namorar o rapaz. Zerfa Leonel e Padre Zezo exigem que fé guarde segredos sobre a descoberta da mina de turmalina paraíba. Ariosto convida Zerfa Leonel para jantar, e a mulher o humilha. Caridade começa a trabalhar no cabaré de Deodora, e Zerfa Leonel repreende a prima. Marcelo vê Arthur e Quinota juntos. No capítulo de sexta-feira 3º de maio, Marcelo fica perplexo ao concluir que Arthur e Quinota estão namorando. Zerfa Leonel e Deodora se reconhecem. Vê Espertino e Caridade ficam tensos com o clima entre as duas. Zerfa Leonel lembra de quando foi roubada por Deodora, e conta a seu tico Leonel e tia Salete que reencontrou a mulher. Margaridinha e Bem-vinda sonham com um amor como o de Quinota. Caridade insiste em trabalhar no cabaré, e Deodora planeja usar a menina para se defender de Zerfa Leonel. Marcelo questiona Arthur sobre seu novo amor. Blandina planeja se vingar de Marcelo. Marcelo se aproxima de Quinota, e pra fechar a semana no capítulo de sábado 4 de maio, Quinota confronta Marcelo e afirma que se apaixonou por outro homem. Margaridinha arma para conseguir o dinheiro da viagem de Zerfa Leonel, que entira a valia o hotel de Tobias. Zerfa Leonel confessa a Padre Zezo que pensa em tirar a vida de Deodora. Marcelo insinua para Arthur que Quinota o deixará. Padre Zezo confidencia Zerfa Leonel que Deodora já foi castigada por todos os seus crimes. Marcelo descobre que Caridade está trabalhando no cabaré. Arthur pede Quinota em noivado. Você tá acompanhando no Rancho Fundo? Então se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das seis. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. E até o próximo vídeo. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela. Aproveita e deixe nos comentários de onde você é e o que está achando da novela.